Tenho como fazer projeção? Tenho, mas a minha projeção não serve de nada. De absolutamente nada. Uma projeção nada mais é que um achismo científico. E eu te provo isso porque dois prêmios Nobel de Economia quebraram o fundo de investimento em 1998 por investirem com base em projeções. Gente, dois prêmios Nobel de Economia quebraram o fundo de investimento. Faliram em 1998. LTCM, pode pesquisar depois. Se tu investir com base em projeções, o que acontece? Tu vai estar investindo com base em uma falsa segurança. Tu simplesmente foi lá, colocou o que é o modelo de projeção. Eu colocar lá o que eu acho, o que eu acredito que vai ser a taxa selic, a nossa taxa de juros para os próximos tempos. O que eu acho que vai ser o crescimento do país para os próximos anos. Só que, poxa, vem uma pandemia e muda tudo. Vem um momento de crise, não precisa ser a pandemia, que pandemia é mais raro, né? Mas vem um momento de crise, um momento de queda, um estouro de uma bolha lá do outro lado do mundo, onde o Brasil tem relação comercial com esse país e muda absolutamente todo o jogo. Entende? Então, independente se a gente está num momento de crescimento da economia ou se a gente está num momento de crise, esquece, rasga as projeções, rasga as expectativas. Isso aí é tudo informação sem valor. Por que sem valor? Porque achismo científico. É o que eu acho que vai acontecer. É o que o fulano acha. Se a gente for pegar no início do ano, olhar as projeções do Banco Central, do relatório Focus, que é um relatório que é divulgado pelo Banco Central do Brasil, onde tem as expectativas, as projeções das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. Se a gente for olhar a projeção deles para o fim do ano, para vários indicadores, nenhum bate com a realidade no fim do ano. Eles ficam ajustando. Toda segunda-feira sai esse boletim. Semana a semana eles ficam ajustando isso. Por quê? Porque tudo muda a todo momento. Tchau, tchau.